Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aqui é o crochê e artesanato, veio mostrar pra vocês as capas que eu tinha falado pra vocês, que eu tava fazendo, né? Aí, hoje eu finalizei, graças a Deus, mais uma encomenda. E eu quero deixar a fotinho, você lembra que eu falei pra vocês que eu fiz o puff bem colorido com sobrinhas? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês ir lá conferir o puff e como ficou lindo. E aí, eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês, que a minha sogra mandou a foto e a cliente amou. Então, eu vou deixar pra vocês verem. Tá em cima de uma escadinha que ela botou pra ser melhor pra tirar foto. Ela disse que ficou perfeito. Olhando na foto, dá pra ver. Ficou maravilhoso, o puff, graças a Deus. E ela passou as medidas certinhas, eu fiz certinho e deu tudo certo, né? Cliente amou. E fez mais encomenda pro mês que vem, gente. Fez encomenda de um jogo de banheiro e capas de vidro, então fez mais encomenda. Então, agora, gente, eu vou mostrar aqui a capinha pra vocês, tá? Eu vou pesar também, eu vou mostrar quantos que eu gastei. E ficou linda, me pediram passo a passo, eu vou fazer o passo a passo, mas tipo assim, agora eu não tô podendo fazer, tá? Eu tô numa encomenda gigante agora, que de uma cliente só é uma encomenda grande mesmo. Então, agora eu tenho que focar nessa encomenda. Eu primeiro acabei aquela encomenda do puff, com o stacel. Agora, acabei essa encomenda e aí eu preciso acabar aquela outra encomenda. Fiz um chinelo, como eu mostrei ontem pra vocês, que a cliente amou também. E agora, eu preciso pegar naquela encomenda gigante, que eu tenho que entregar até dia 15 e pode passar um pouquinho. Mas depois do dia 17, eu tenho encomenda de dois tapetes também pra fazer. Então, eu tenho muita coisa pra fazer aqui, gente. Então, olha aqui o que sobrou, gente. Ó, esse aqui sobrou de duas capas e aqui sobrou de duas capas, tá? É o que sobrou. Então, esse aqui é o mimo, que eu vou dar pra cliente, tá? Esse aqui, ó, é um porta-copo. É um porta-copo, que eu tenho passo a passo no canal novo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Porta-copo tulipa, olha que lindeza, gente, esse porta-copo. Então, eu vou dar de mimo pra cliente. Eu dei pra aquela que comprou os panos de prato, eu dei pra ela também um porta-copo. E pra essa aqui, pra minha prima, eu vou dar o porta-copo também pra ela, tá? E agora, eu vou mostrar a capinha pra vocês. Eu vou primeiro pesar o quanto que tem uma, tá? Aí, gente, ficou linda, tá? Ficou linda. Duzentos e cinquenta e cinco gramas. Eu achei que ela ia ficar pesada, mas ela ficou econômica, tá? Porque eu fiz ela com... Eu vou passar a medida. Eu fiz ela com o ponto tudo fechado e ela ficou bem econômica. Eu achei que ia pesar uns trezentos, mas ela ficou bem econômica. Então, eu vou trazer o passo a passo pra vocês, tá? Mas, água, espera um pouquinho, tá, gente? Tem paciência. Ó, oitocentos e trinta e oito. Deu mil cento e doze gramas, tá? Mil cento e doze gramas, quatro capas de cadeira, tá? Eu vou ver se eu consigo tirar uma foto da minha cadeira. Porque a minha cadeira, gente, eu tenho anos. Anos atrás da minha cadeira. Primeira mesa de cadeira que eu comprei. Então, ela já tacou as partes de trás das varetas tudo quebrada. Não tem mais as partes. Porque eu tenho... O meu filho hoje tem dezoito anos. Desde quando ele tinha quatro anos, eu tenho essas cadeiras. Então, pra vocês verem quantos anos eu tenho ela. Então, só sobrou a cadeira. Eu falo quando as pessoas vêm aqui. Eu falo que a minha cadeira é chique. A minha cadeira é pra deixar a pessoa com as costas reta. Porque se ela ir pra trás, ela vai... É... Só não cai no buraco porque a pessoa é grande. Mas, é... Mas eu vou deixar a foto pra vocês aqui. Da... Da... A fotinho da cadeira pra vocês verem como é... Pra ter uma base, uma noção como é que ficou linda, tá bom? Só vou dar uma pausa aqui. Eu já vou mostrar ela pra vocês. De uma pausa aqui, gente. Que a minha mãe tava mandando mensagem pra mim. Então, eu dei uma pausa aqui, tá? Ó, eu vou abrir a capa aqui pra vocês verem. Olha só, gente. Que linda. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera lá. Tá dando sombra, tá, gente? Porque agora... Eu nem sei que hora é, gente. Minha mãe tava aqui em casa. E aí, tomamos um cafezinho aí. E eu nem sei que hora. Acho que é umas seis e pouco, sete horas quase. Olha que linda, gente. A capa ficou... Eu fiz com agulha três e meio, tá? Três e meio agulha. E eu só fiz o quadradinho normal aqui, ó. No anel mágico. Três ponto alto, duas correntes. Três ponto alto, duas correntes. Aqui vocês podem ver que tá desmanchado, né? É porque... Uma vez eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha feito essa capa. Eu tinha feito com uma corrente no leque. E uma corrente aqui. Então, ela ficou toda embabadada. Tá? Então, ficou feia. Aí, eu desmanchei ela, tá? Então, pra vocês fazerem uma capa dessa... São quatro capas aqui, né? Um cone. Dá pra fazer duas capas. E sobra isso daqui, tá? Seiscentos e vinte e sete metros, tá? Esse aqui é o barbante cru da Apollo. Número seis, tá? Pra vocês terem noção. Então, se você tiver uma capa aí com seis cadeiras, no meu ponto, tá? Gente, eu não sei no ponto de vocês. Cada um tem um ponto, né? O meu ponto é médio. Nem muito apertado, nem muito solto. Então, pra fazer seis capas, tem que cobrar três cone, tá? Eu cobrei delas cem reais, tá? Da minha prima. Ela sempre divulga meu trabalho aí, né? E aí, eu fiz as cem reais pra ela, tá? Ela... Eu até vou medir agora pra vocês verem. E aí, eu pedi se ela queria as cordinhas dos quatro cantos. Ela falou que sim. Eu falei pra ela se ela queria que eu botasse as pérola. Ela falou que não precisava. Então... Eu vou medir pra vocês aqui de largura. Ficou com quarenta e quatro e meio, ó. Quarenta e quatro e meio. O celular não foca de perto, gente. Tá vendo quarenta ali, né? Quarenta e quatro e meio. Por... Quarenta e dois, tá? Quarenta e dois de comprimento, tá? Daí, o que que eu fiz? Aqui, eu trabalhei por treze carreiras. Nessa parte aqui, que daí eu fiz aqui carreira de ponto baixo, ó. Que é a parte onde que vai atrás da cadeira. Então, eu trabalhei treze carreiras. Trabalhei treze carreiras aqui. Aí, eu vim aqui numa parte e fechei com ponto baixo. Quando eu cheguei aqui nesse canto, eu comecei a fazer ponto alto, dei a volta e cheguei aqui nesse canto fazendo mais uma carreira de ponto alto. Senão, ia ficar curta na cadeira, porque ela é mais larga a cadeira. E ela mandou a foto da cadeira dela, não me passou medida, eu me baseei na minha cadeira. E aí, depois, o que que eu fiz? Quando eu finalizei aqui, eu já fiz os cordão de correntinha. Eu fiz o cordão de correntinha aqui e fiz dois pontos baixos depois do leque correntinha aqui. Eu fiz quarenta correntinha, tá? Depois, eu cheguei aqui e fiz as correntes primeiro. Depois, eu vim aqui e fiz o ponto leque, ó. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. E aqui na quina, no canto, eu fiz com o leque de quatro pontos altos, duas correntes, quatro pontos altos. Então, é um barradinho bem simples, ó. E pulei três pontos, pulei dois pontos e prendi com ponto baixo no terceiro ponto, ó. Ficou bem bonito, gente, bem bonito mesmo. Eu gostei demais, a minha prima já mandei foto, ela amou. Só não mostrei como ficou na cadeira, mas eu vou mostrar pra ela também. Então, olha só, gente, eu vou fazer o passo a passo, só tem paciência, tá? Com o passo a passo, tá? Porque eu tô fazendo uma encomenda gigante. Pra vocês terem noção, olha aqui. Olha só, eu tô fazendo a peça da rifa. Olha só, gente. Esse aqui é o jogo de banheiro de cinco pés, só faço a caixa acoplada aqui. Olha só, eu tenho o porta-papel higiênico, deixa eu ver. Primeira vez que eu faço porta-papel higiênico pra uma cliente, ó, de três lugares. Só falta a redinha atrás. Aqui dentro tem o jogo de cozinha da rifa, tá? E aqui, ó, vocês podem ver as flores ali. Meu Deus. E tem mais três flores ainda pra fazer e passar tudo a parte verde, fazer os botões. Tem um monte de coisa pra que o crochê fazer, graças a Deus. Então, é isso, gente. Olha só. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do meu vídeo rapidinho aqui pra mostrar pra vocês. O mimo da cliente, gente, faz isso aqui, ó, pra dar de mimo pra cliente de vocês, pra vender. Faz o supply, eu ensinei a fazer o supply também tulipa, tá? Faz o supply, faz aqui o porta-copo, vocês vão amar. Aí, eu vou dar de cliente, vou dar de mimo pra cliente, ela vai amar, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Então, deu o valor de quatro cadeiras, quatro capas, deu vinte e cinco reais cada, deu cem reais, tá? E daí, eu dei esse mimo aqui, que eu vendo um desse a oito reais, tá bom? Beleza, pessoal? Deixa bastante joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E também te convido pra ir no outro canal, que é o Crochê Passo a Passo, tem bastante passo a passo lá, tá? Logo, eu vou começar também a trazer peças de inverno pra vocês, tá bom? Vou trazer peças de inverno aqui pra vocês também, tá bom? Um beijo, abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, o trabalho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!